Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Esse é mais um quadro que nós criamos para interagir com você. Para você ficar por dentro de toda a programação do Quiz MPP, é muito simples. Basta você seguir. Siga-nos nas nossas redes sociais. Legal? Recadinho dado, agora de verdade. Caneta e papel na mão e simbora. Agora, Quiz MPP, conjuntos com o método MPP. Vamos lá. Para cima do inimigo. Inimigo é o cara da banca. Então, simbora. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50 ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Para uma vaga de emprego, foram entrevistados 820 candidatos, dos quais 450 falam que são carpinteiros. 250 são pedreiros. E 320 não são carpinteiros e nem pedreiros. Dois candidatos entrevistados são carpinteiros e pedreiros. Então, vamos lá. Analisando aqui a questão, essa é uma questão, é um probleminha que envolve a ideia de conjuntos. Pô, como é que você sabe disso, Marcão? Pelas características, ó. Ideia de entrevista associada a uma ideia de interseção. Sempre que você se deparar com esse cenário, é um probleminha de conjuntos. Beleza? Então, primeira etapa. Ok, já interpretei. Qual é o próximo passo? Resolver. Aí entra em cena a segunda técnica. É assim que funciona no nosso curso. Técnica R. Com a segunda técnica, você vai saber a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Qual é a malandragem que você tem que usar para resolver essa questão. Então, para resolver um probleminha desse, você tem que usar os diagramas de Venn, que seria esse desenhozinho aqui. Está errado? Então, aí você tem aqui, ó. Pô, deu chabum aqui, né? Vamos lá. Você tem aqui o conjunto A e um conjunto B. O conjunto A seria o conjunto dos carpinteiros. E o conjunto B, né? Seria o conjunto dos pedreiros. Só que aqui, ele está querendo saber a interseção. Aí eu vou te passar o macete, tá? A concorrência vai querer equacionar. Vai chamar aqui de X e vai partir para o braço. Só que eu vou te ensinar o macete. É o macete do I2. O que é I2? Interseção 2 a 2, né? Interseção. Carpinteiro e pedreiro. Interseção. Aí você vai lembrar, pô, macete do I2, interseção dos dois conjuntos. Aí qual é o bizu para você achar o I2? Soma tudo. Olha como é fácil. Soma tudo. E subtrai do total. Nesse caso aqui, eu nem usei o diagrama. Fui logo no macete. Ó, soma tudo. O que seria somar tudo? Aí eu vou somar aqui, ó. 450 mais 250 mais 350 mais 320. Me ajuda aí nessa continha de padaria. 450 mais 250 mais 320. Isso aí vai dar mil e vinte. Menos o total. Qual é o total de entrevistados? 820. Sambu. 1.020 menos 820 vai dar duzentão. Então, quantos entrevistados são carpinteiros e pedreiros? 200. Gabarito. Letra A. Letra A. Letra B. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Se você chegou até aqui, eu tenho um convite para você. Está estudando para o TJ São Paulo e está boladão com a matemática e o raciocínio lógico? Eu tenho um convite. Já está rolando o Intensivão Premonição TJ São Paulo. São três aulas, tá? Ao vivo e gratuitas. Tá legal? Já estamos hoje, né? Hoje, na verdade, é a segunda aula do evento e você não pode perder. Tá legal? A aula será ministrada aqui no nosso canal às 20 horas. Para você não perder nenhum detalhe, qual é o bizu? Entra no grupo VIP do WhatsApp. O Júnior está colocando aqui no chat e também colocamos aqui na descrição do vídeo. Tá? Aí você vai ser informado do horário da aula. Você pode esquecer, né? E também será informado na abertura das matrículas do nosso curso. Tá legal? Porque no final do evento nós vamos vender um curso para você. Tá legal? Se você tem interesse de chegar afiado no dia da prova, né? Com mais questões no currículo, é isso aí. Porque, cara, agora é resolução de questões. Eu tenho uma surpresinha para você no final desse evento. Então, faz uma coisa. Entra no grupo VIP do WhatsApp. Legal? Estude apenas os assuntos que mais cabem. Beleza? Então, convite feito. Agora é com você. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.